15 dólares com esse site aqui dá mais de 70 reais eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo aqui sirva de inspiração para você que me acompanha todos os dias e para você que quer de fato ganhar dinheiro na internet mas olha só você precisa assistir esse vídeo aqui até o final só porque eu vou mostrar para você o resultado de uma inscrita do canal foi ela quem conseguiu ganhar dinheiro com site que eu apresentei aqui no meu canal já trouxe um vídeo desse site completo explicando como é que funciona a Elenilde foi lá aplicou tudo que eu ensinei no vídeo e já conseguiu ganhar mais de r$ 70 ela me mandou as provas de pagamento porque ela já sacou mais de uma vez nesse site e eu tô muito feliz porque ela tá conseguindo ter resultado e se você seguir o que eu vou falar para você nesse vídeo você também vai conseguir ter resultado igual a Elenilde ou até mesmo melhor do que esse resultado dela o meu objetivo é te ajudar a ganhar dinheiro na internet mas eu preciso que você acompanhe o vídeo e aplique né obviamente não adianta só você assistir o vídeo e ficar será que dá será que não dá aplica por favor eu vou mostrar para você que ele é Nilde ela aplicou direitinho e conseguiu ganhar mais de 70 reais tá bom então por favor gente deixa o like nesse vídeo aqui não é para mim não é para ele é Nilde que conseguiu ganhar dinheiro aqui nesse site ela tava passando aqui algumas coisas na vida dela e mesmo assim ela se dedicou e ganhou dinheiro então deixa o likezão aí pelo esforço da Elenilde tá e se você é novo no canal sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil e aqui do YouTube beleza se inscreve aqui no canal porque eu tô sempre trazendo os melhores sites aplicativos para você ganhar dinheiro e hoje não é diferente eu vou mostrar para você na prática tudo que ele é Nilde fez eu vou mostrar nossa conversa aqui porque ela me autorizou e vai servir de inspiração para você que tá querendo ganhar dinheiro então bora lá para a tela do meu computador que eu quero te mostrar todo esse resultado que ela teve e também como que você vai conseguir ter resultado da mesma forma que ela fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e olha só se você ainda não deixou o like por favor deixa o likezão nesse vídeo aí e se inscreve se você não se inscreveu se você é inscrito ativa o Sininho das notificações aí verifica está tudo ativado tudo bonitinho tá pessoal vamos lá como é que vai funcionar aqui esse site para você poder ganhar dinheiro eu vou mostrar daqui a pouco a conversa que eu tive com ele Nilde desde o dia que ela começou a utilizar o site que foi no mesmo dia que eu postei o vídeo aqui no YouTube tá até o dia que ela solicitou o primeiro saque e até o dia que ela solicitou o segundo saque tá vamos lá um breve resumo para você aqui tá se você quiser conhecer esse site saber como é que cadastra como é que faz tudo bonitinho o link do vídeo que eu trouxe aqui no canal pela primeira vez está aqui na descrição e no comentário fixado se você for autodidata e quiser já cadastrar direto no site o link para poder se cadastrar também tá no comentário fixado não tá na descrição beleza então vamos lá esse site aqui pessoal é um site sensacional só porque você vai sacar e você vai receber só muito mas muito rápido quase que instantaneamente e o site onde você precisa fazer tarefas tá é um site muito simples como eu falei no vídeo passado você pode utilizar o site ou você pode baixar o aplicativo tá eu recomendo que você use o site porque é menos um aplicativo no seu celular não vai pesar tanto e aqui embaixo que as empresas para a gente poder fazer tarefas Ok exatamente isso tarefas então vou tá abrindo aqui para mostrar para vocês o ofertura basicamente que você vai fazer ó aqui tem todas as ofertas mobile desktop e pesquisas tá então aqui ó em ofertas a gente tem aqui é aplicativo de farmácia para poder baixar tem esse outro aplicativo de jogo aqui você vai ganhar 2.960 pontos tem esse outro aqui ó que é para iOS que você vai ganhar 90 pontos e tem mais vários e vários e vários aplicativos para você instalar e ganhar pontos em resumo é isso que você vai fazer vai baixar novos aplicativos vai fazer a tarefa que eles pedem e vai ganhar ponto sempre abre aqui ó para você ver o que que ele tá pedindo tal a tarefinha que ele pede para você poder fazer para você poder ganhar ponto tal nesse caso aqui ó vamos traduzir para português para ver ó ele não vai traduzir aqui mas parece que é que eu registro no aplicativo e faça sua primeira compra né o aplicativo de farmácia que obviamente você tem que fazer alguma compra aqui na farmácia tá então aqui a gente tem essa essa empresa ofertura temos a ai estúdios tá que é que você já tem aplicativos para iOS não são muitos mas tem tá olha só esse aqui 3.752 pontos aplicativo para Android aplicativo para desktop você que tem computador você pode baixar esse navegador e ganhar 946 pontos e todos esses pontos aqui você converte em dinheiro real tá eu vou te mostrar a prova de pagamento dele é meu de aqui então tem vários aplicativos tá e além disso você pode estar respondendo pesquisas aqui também ó complete inquéritos você vai tá clicando ali ó vai abrir para você uma nova aba e você vai estar respondendo pesquisas aí tem aquela galera que fala assim mas pesquisa na prova a prova sim tá é só você seguir o tutorial que eu escrevi para você lá no nosso site eu criei um artigo bonitinho para você seguir algumas dicas e ser aceito nas pesquisas de uma forma muito mais simples tá é só você ler o artigo aqui então você vai estar respondendo pesquisa olha aqui pesquisa de cinco minutos para ganhar 222 pontos é muito fácil isso aqui tá gente eu quero mostrar também uma coisa para vocês bem interessante que é o seguinte olha aqui a quantidade de ponto que eu tenho quatro mil pontos esses pontos aqui vieram através das indicações tá e aquela galera que fala assim Ah mas você consegue sacar porque você indica muita gente galera esse site aqui ele tá diferente tá ele dá muito mais mérito para quem faz as tarefas do que para quem indica Olha só isso aí ele é meu dia sacou duas vezes eu ainda não consegui sacar nenhuma vez eu indiquei muita gente tá então esse site aqui independente você indicar ou não você vai conseguir ganhar dinheiro com ele sim além dessas formas aqui tem a tabela de classificação que você pode estar ganhando prêmios diários e mensal tá tem a galera aqui do ranking aqui beleza a pessoa que faz mais pontos ganha a premiação aqui para você sacar vou clicar aqui no saque para te mostrar que eu já quero te mostrar também a conversa que eu tive com a Elenilde ó tudo aqui você pode estar sacando nesses lugares aqui PayPal né saque mínimo cinco dólares com cinco mil pontos Beleza tem uma taxinha aqui de 25 centavos então eu ainda preciso de mais mil pontos para poder sacar cinco dólares a Elenilde ela já sacou cinco dólares e já sacou 10 dólares exatamente isso já ganhou 15 dólares com esse site aqui dá mais de 70 reais então agora eu vou mostrar para você a conversa que eu tive com ela tá eu vou deixar a tela cheia aqui e a conversa vai aparecendo para você aí no meio do caminho tá então vamos lá ó a Elenilde ela me mandou aqui ó dia 25 de agosto Beleza tá aparecendo para você que na tela data e ela falou só já ganhando pontos no novo aplicativo super simples de usar Obrigada foi até agora um dos melhores para mim então aqui ó nesse print ela já tava com 1.900 pontos no mesmo dia que eu postei o vídeo aqui no YouTube tá E aí eu falei com ela coisa boa assim que sacar me fala ela falou tá ok e olha que foi rápido na parte da manhã é corrido porque minhas filhas estudam peguei para fazer mesmo agora a tarde tá dando super certo Obrigada e eu falei com ela que eu tava muito feliz e olha só isso aqui gente olha o intervalo dia 25 ela me mandou mensagem né falando que ela tava fazendo as tarefinhas e dia 31 ela me mandou acabei de sacar o dinheiro do aplicativo caiu na hora na conta do PayPal e aqui tá a prova de pagamento quatro dólares e setenta e cinco centavos tá ela mandou aqui outras provas de pagamento para mostrar que o valor foi convertido bonitinho de um total de 22 e 95 tá E aí ela mandou aqui ó tá aí o comprovante bonitinho e eu perguntei daquele site ela falou sim o de pesquisa até mandou o ícone aqui e aí ela falou já saquei os meus primeiros cinco dólares tô tão feliz sair pulando pela casa gente vocês não tem noção o quão feliz eu fico com esse tipo de mensagem aqui quando vocês mostram para mim que estão conseguindo ganhar dinheiro tá eu fiquei muito mais feliz por ela do que ela você pode ter certeza absoluta tá eu perguntei para ela aqui ó demorou quanto tempo para fazer dinheiro fez respondendo pesquisa ou baixando os aplicativos ela falou sim respondendo pesquisas Olha só ela nem ficou baixando aplicativo ela respondeu as pesquisas e ganhou ponto então se você falar pesquisa na prova a prova assim é só você seguir o que tá aqui beleza então vamos lá ó teve muita pesquisa recusada ela falou poderia ter sido mais rápido só que minha filha passou dois dias doentes e eu não usei o aplicativo porque tinha que cuidar dela e ela falou aqui ó respondeu teve poucas pesquisas recusadas tá eu falei entendi que bom que ela tá melhor né e ela falou acho que eu respondi a maioria era de mais de mil pontos coisa boa né Nilde feliz demais por você aí eu falei com ela aqui ó é a prova de que quem quer ganhar dinheiro consegue é só dedicar aí ela falou no mesmo dia verdade vou continuar não vou parar não dia 22 de setembro Olha só isso Oi bom dia tô quase sacando mais cinco dólares ela mandou aqui o print já tava com quatro mil quinhentos e vinte e cinco pontos eu tô me dedicando muito graças a Deus as pesquisas estão boas pontuação alta espero que sirva de incentivo para os outros inscritos e aí eu perguntei ela vou fazer um vídeo essa semana no canal eu vou mostrar nossa conversa para eles pode ela falou que podia então tá é nossa conversa obrigado tá ele de coração Deus abençoe sua vida que você consiga continuar ganhando dinheiro com esse site aqui e com os outros sites que eu trago para vocês aqui no canal tá ela falou pode sim assim eles se sentem animados para continuar porque o aplicativo é muito bom super rápido para conseguir sacar e aí dia dois de setembro ela perguntou né Será que eu saco logo eu espero os 10 dólares aí eu falei né se você não tiver precisando do dinheiro urgente espera ela foi então vou esperar vou ver se consigo sacar rápido os 10 e aí na terça-feira ela falou já tô quase com os 10 dólares aí ela mandou aqui ó 6410 pontos tá aí aqui ó esses são os que vão entrar dia 10 152 um de 3500 e pouco somando tudo da 9.990 tô tão feliz aí eu falei ó eu tô mais feliz que você obrigada tenho me dedicado muito e esse é um dos melhores aplicativos Claro para mim todos são bons mas esse é top e aí na sexta-feira agora na última sexta tá ela falou boa tarde acabei de solicitar o saque de outro aplicativo que é um outro que eu já trouxe aqui no canal que é de pesquisa tá eu perguntei já tinha pagado ela falou que não mas aqui ó ontem tá ontem exatamente ontem dia 10 de setembro Ok bom dia já saquei os 10 dólares e já caiu na conta isso era sete horas da manhã 7 56 ela mandou aqui a prova de pagamento tal 9 e 50 porque tem a taxinha você pode vir aí na prova de pagamento o nome dela ele é nude tá e aqui ó ela recebeu mais 47 reais e 10 centavos tá eu falei Eita lasqueira ela falou fiquei tão feliz estava na dúvida se ia pagar rápido igual 5 e foi bem rápido também e eu falei de novo para ela que eu tava feliz por ela e é isso tá gente então assim de fato galera ganha dinheiro quem quer e quem não fica de mimimi quem não fica chorando que não fica de preguiça gente é um site que você baixa dos aplicativos ganha ponto ou responde pesquisa e você ganha dinheiro você só não vai ganhar dinheiro se você não quiser e se você ficar de preguiça vocês viram que eu mesmo eu trouxe o vídeo para vocês aqui no YouTube e nem com as indicações eu consegui sacar a ele é nude só respondendo pesquisas conseguiu sacar 15 dólares mais de 70 reais então que esse vídeo aqui sirva de inspiração para você continuar utiliza os aplicativos que eu trago para vocês aqui no canal todos os dias eu tô em busca dos melhores sites aplicativos para você poder ganhar dinheiro tem vez que a gente traz site aqui aplicativo que paga centavos nesse caso aqui saque mínimo de cinco dólares muito rápido de fazer se você se dedicar hoje mesmo você já consegue sacar cinco dólares tá vocês viram aqui que ele já teve um probleminha lá com a filha dela mas já tá tudo bem graças a Deus mas ela conseguiu sacar rápido ela sacou mais 10 dólares depois eu tenho certeza que agora ela vai continuar usando e eu quero ver ela sacando $200 e me mandando a prova de pagamento também não só ela você que me assiste aqui todos os dias tá então gente por favor compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que tá precisando ganhar dinheiro porque dá para ganhar dinheiro eu tô mostrando para você eu tô provando e não é minha prova de pagamento é de inscrito do canal que segue o que eu falo no vídeo e ganha dinheiro então se ela ganhou porque que você não pode ganhar é só seguir tá bom então de coração de verdade de novo eu espero que você consiga ganhar dinheiro com esse site aqui vai lá utiliza deixa de preguiça eu sei que algumas pessoas tem algumas limitações nem todo mundo tem muito tempo mas usa para você ganhar dinheiro e me manda sua prova de pagamento lá no Instagram também porque quem sabe no próximo vídeo não mostra a nossa conversa aqui minha com você mostrando sua prova de pagamento a sua história aqui que você conseguiu de fato ganhar dinheiro porque eu trouxe o vídeo no YouTube e eu consegui te ajudar tá bom só de eu ter ajudado uma pessoa já ficou extremamente feliz feliz objetivo é cada vez ajudar mais pessoas mas se eu ajudar pelo menos uma pessoa meu objetivo já tá cumprido tá bom então espero que você tenha de coração gostado desse vídeo se você não deixou like por favor deixa o likezão para gente aí fortalece porque esse vídeo aqui tem que chegar no maior número de pessoas possível tá e se você ainda não se inscreveu se inscreve agora para você não perder nenhum conteúdo eu vou tá deixando mais dois vídeos aqui ó para você poder assistir com outros sites aplicativos para você poder ganhar dinheiro também tá aparecendo também aqui na tela o saldo da galera que chega cedo no canal e se você assistir o vídeo até o final comenta aqui só eu fiquei até o final Parabéns Ele Nilde para ver e os parabéns de vocês a gente é uma comunidade unida todo mundo aqui tá afim de ganhar dinheiro e esse é o meu objetivo te ajudar a ganhar tá bom então espero que você tenha gostado aí desse site para você poder ganhar dinheiro eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo vídeo maravilhoso e maravilhoso